Te vi de longe Eu devia te conhecer Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras surgiram E tudo que eu consegui pra te ver morei Mas não sabia eu Que isso era tudo que Você precisa ouvir Ouvir de mim Porque o resto você fez Me rebeis No mesmo instante eu me apaixonei Diz por você Me rebeis No mesmo instante eu me apaixonei Diz por você No mesmo instante eu me apaixonei Diz por você Então eu cheguei mais perto Mas quando você me olhou As palavras surgiram E tudo que eu consegui pra te ver morei Não sabia eu Que isso era tudo que Você precisa ouvir Ouvir de mim Porque o resto você fez Me rebeis No mesmo instante eu me apaixonei Você fez Me rebeis No mesmo instante eu me apaixonei Diz por você No mesmo instante eu me apaixonei Diz por você Ouvir de mim Mas não me apaixonei, não sei Oh, não me apaixonei, não sei Oh, não me apaixonei Obrigada, senhoras e senhores, obrigada.